Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eu me entrego neste momento ao Poder Mano. Eu peço a todos vocês, em um minuto de silêncio, vamos fazer uma prece, mas uma prece com muita emoção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O futuro do reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu peço a vocês que mantenham em silêncio. A entidade está chamando o entidade de 2 horas para vir para a sua intervenção, e você pode ir para a parte depois. A entidade de 2 horas para a intervenção, e você pode ir para a parte depois. A entidade de 2 horas para vir para a sua intervenção, e você pode ir para a parte. A entidade de 2 horas para vir para a sua intervenção, e você pode ir para a parte. A entidade de 2 horas para vir para a sua intervenção, e você pode ir para a parte. Olha o que está saindo. Olha o que está perto da minha máquina. Essa água branca. Obrigado. Obrigado.